Música Nesta vida de artista sempre cheia de conquistas Muita coisa acontece Novidades de surpresas, alegrias e tristezas Que a gente não esquece Muita grana sempre à vista E muita mulher bonita É o que mais aparece Coração sempre se entrega O destino ditas regras E a gente obedece Música Certa vez uma menina lá em Santa Catarina Fim de show ficou no pé No meio de tanta gente ela veio sorridente Como quem sabe o que quer Com o chichô no meu ouvido Quero ir pro hotel contigo Me leve se tu puder Acredite, não te engano Tenho 17 anos Mas já sou uma mulher Música Música Moreninha cor de xambu Olhos claros Um encanto Toda frase a conversar Eu então pensei comigo Essa morena é um perigo Eu vou ter que caprichar E ao todo empolgado Com a jovem do meu lado Tão bonita pra me amar A olhei com muito gosto Percebi que o seu rosto Tinha traços familiares E chegando no hotel Ela doce feito mel Fez questão de me dizer Relaxe, fique à vontade Eu vim aqui na verdade Foi só pra te conhecer Não sou uma mulher perdida Vim saber da sua vida Vim saber da sua vida Se isso não te aborrecer Por favor não me estranhe Mas trago da minha mãe Um recado pra você No show em Minas Gerais Talvez nem se lembra mais Pois foi apenas mais um Minha mãe te conheceu E nunca mais te esqueceu Seu amor não foi comum Que Deus proteja seu lar Nunca deixe de cantar Mesmo sem motivo algum Sou mineira de piedade Sua filha de verdade Sua fã número um Sua filha de verdade Sua filha de verdade Tudo bem Merada Evertir Sua filha de verdade Esse homem vai dar A CIDADE NO BRASIL